Final da primeira parte na Vila das Aves, joga-se para a segunda jornada da Liga Noz 2019-2020. Pode ser um empate, John Clay no remate e o golo do Marítimo. É um empate em cima do minuto 38 da primeira parte. Aqui em Caxias do Sul, como já mostramos, a Rainha Marta no camarote, vibrando e à procura do gol e o toque de cabeça! Gol! Agora fica pedindo um pênalti, a bola voltou para o Rubens, de virada, bateu, prensado, insistiu, o Rubens, tentou para o John Clay e bateu! Gol! Pio e também Daniel, Pio bate forte na bola, autorizado, Pio preparou, mandou o foguete, soltou o goleiro, sobra para o John Clay! Gol! Assunto, a situação do Paysandu é bem complicada. Olha a bola, esticada para o CSA, John Clay vai fazendo o gol, bateu! Gol! Gol! A bola na frente para o Dagoberto. John Clay protegeu bem, já girando, saindo do gol, vai arriscar, John Clay! Gol! Júlio do Santos, pode tentar o cruzamento, jogou a bola por baixo para o Gilberto, tentou o passe, a bola chegou no John Clay! Gol! Impressionante, né? Como os resultados acontecem, a maneira como eles acontecem. Tales cercado por dois, ajeitou, vem a bomba! Gol! 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 Tchau, tchau.